E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai jogar aquele joguinho Senoeville naquela fase que eu parei pra me ver se eu consigo passar dela, né galera? Então vamos lá, tá? Essa é a fase que eu parei ontem, né galera? E não consegui sair dela, que nessa fase o meu objetivo, ele era passar daquele carinha lá, né galera? Eu acho que vocês lembram até, eu tinha que passar dele, mas tava meio complicado, então vamos tentar hoje, ver se eu faço alguma coisa aqui Tá, lá serve pra baixar aqui, calma, deixa eu erguer aqui, quero ver de um jeito que eu passe, que eu não pise em cima dele Deixa eu fazer, não, não era isso, eu quero fazer outra coisa primeiro, pra ver se dá pra funcionar o que eu tô pensando É, eu vou vir aqui, eu vou pegar essa caixa, é ele, né, que eu puxo ela pra trás E vou deixar ela aqui, que daí eu posso passar aqui, deixa eu ver, não, não posso passar aqui, é ele, tá mais assim Tá, mas eu vou puxar essa caixa Pra baixo É assim galera, eu acho mais ou menos Tá, eu vou dar um grito, pra ver, né, o que que vai acontecer aqui Então vamos subir Não, não pega nele Ai, quase Nossa, ele tá muito perto, vai pegar nele Não, o que que eu fiz? Ah não galera, eu fiz pegar nele de volta Que raiva Nossa, agora eu tenho que fugir dele Calma aí galera, eu vou me entregar aqui dele Daí depois eu vou tentar fazer o meu plano de novo pra sair daqui No último vídeo, eu parei bem aqui galera, então agora eu vou tentar sair Tá, primeiro eu fiz aqui Daí eu venho aqui e dou um grito Muitas vezes não sai barulho, o grito não chega nele Ah, mas chegou Tá, deixa eu ver esse canto Ai, aqui não pega o meu Daí agora ele vai lá pra onde eu gritei galera Então deixa eu descer lá Ai, minha luz Não Que luz chata Tá, agora eu tenho que tentar vir aqui E acabou a audição dele Ai, merda Nossa galera, eu não tô lembrada muito bem Mas eu vou tentar fazer uma coisa aqui Então Se eu fizer isso aqui, calma não Esse aqui Ergue esse e abaixa aquele Tá, eu vou nesse aqui Eu vou puxar essa caixa Ao contrário, eu vou tentar agora Pega aqui Pega aqui e puxa pra cá Pra apanhar aqui, ó Que daí Se eu for lá e pisar A caixa não vai deixar ele Perder Agora eu já preciso correr Dar a volta E o grito não chegou nele Que ódio Eu odeio quando isso acontece galera Você vai lá, dá o grito Aí o grito pega e não chega Lá não vai chegar Lá não vai chegar Vou daqui Aqui tem que chegar Se não chegar Olha, quase não chega Tá Aqui Ela se repocou Daí eu Ai Ele repocou Agora ele vai vir atrás de mim Vai, 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 vai Escapamos galera aqui Dessa parte, né Então vamos lá Tentar escapar da próxima Tá Começando aqui a próxima Galera pra tentar fugir daqui Eu já vi que tem Coisinhas por ali, ó Tem um senhor ali Deixa eu ver se eu gritar Meu grito Eu gritei Eu gritei O velhinho que tava lá Saiu de lá e abaixou aqui E eu passei Essa foi fácil galera Tava meio que na cara já Porque tinha um senhor parado em cima Lá, né Da Da placa Então tava meio Fácil de saber Deixa eu descobrir Pra onde eu tenho que ir Ah, tem mais um botão aqui Esse botão Não faz nada Que duro Então eu acho que eu tenho que evitar Passar pra lá Ai Seguiu Ele vai seguir os coisinhas Tá, ele parou de seguir Ai eu abro aqui Eu abro aqui Vem pra cá Esse senhor Que eu assusto ele Daí eu Prendi ele ali Acho que agora se eu vir aqui Alguma coisa vai acontecer Não Não, não tô entendendo Galera Essa fase Pra mim Era pra abrir ali O negócio Mas Ô senhor Ah Fechou ali Ai Eu vou ter que gritar Ah Ele me pegou Galera Mas tudo bem Que pelo menos eu tento É Dar um drible nele ali Né E Tentar sair Ah Aqui que eu tenho que ir Mas pra isso Eu preciso abrir E ir lá naquele Senhor É Eu acho que eu tenho que ir lá Calma Eu venho aqui Dou um grito Ai eu me escondo pra cá Ah Ele me pegou nele Tem que ser mais longe E mais ágil Vamos lá tentar né galera Fazer isso de novo Esse planinho Nosso tático aqui De enganar ele É Eu abro aqui Passo de boa Viro aqui Grito Ai eu corro aqui Nossa gente Ele anda muito rápido Tá Eu vou tentar correr pro outro lado agora Vamos lá Vamos lá tentar correr pro outro lado então Pro lado que ele não Nos pegue Calma Eu vou brotar aqui ó Galera Corre 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 Não consegui não Ele vai seguir os rastros Que raiva Mano Ufa Senhor Eu tô tentando Calma Eu meio que entendi Galera Eu vou deixar ele me pegar Aí Agora que ele me pegou Eu vou poder mostrar pra vocês Qual que é a minha ideia Galera Eu acho que eu vou ter que deixar essa próxima Minha ideia Pro próximo vídeo Né galera Então espero que tenham gostado desse vídeo E até o próximo